Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. No Brasil, a cada duas horas, uma mulher é assassinada. O país também registrou quase 50 mil ocorrências de estupro apenas em 2016, segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que está por trás dessas agressões? Como combater a violência contra a mulher? Este é o tema da minha conversa com a deputada Dâmina Pereira, do Podemos de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, programa da TV e da Rádio Câmara. Deputada, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada. Deputada, esses números estão alarmantes, de mais de 4.600 mortes em 2016. A gente pode dizer que a violência contra a mulher é um fenômeno social? Então, é uma coisa, assim, bastante preocupante no país, né? Nós somos, o Brasil é considerado um país muito violento, né? Nós temos, em média, 5 mil mulheres mortas por ano. Isso representa três assassinatos diários. E, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. Além desse número tão alto, isso também representa um custo muito alto aos cofres públicos. Somente em 2013, nós tivemos um gasto de mais de 5 milhões só com internações de mulheres. Deputada, e onde está o gargalo para se iniciar em um combate mais efetivo a esses crimes? Eu acho que nós já tivemos, assim, vários avanços, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que é conhecida no mundo, né? Com a que tem a maior eficácia de combater a violência contra a mulher. Mas, ela ainda está longe de ser realmente aplicada como deveria ser. Justamente, eu acho que falta de recursos é um grande problema para que a gente possa, muitos dispositivos existentes na lei, possam ser aplicados integralmente. Porque nós sabemos que, para combater a violência, nós necessitamos de fazer campanhas educativas para que mais homens e mulheres conheçam esse problema. Nós precisamos de capacitar os profissionais da saúde para notificação de casos de agressão. Nós precisamos dar amparo a essas mulheres, né? Principalmente aquelas que são ameaçadas de morte, amparo judicial. E tudo isso envolve custos, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas para a gente poder ter essa lei funcionando como deveria ser. Deputada, a Câmara já, o Senado já aprovou e está esperando votação na Câmara um projeto da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, que cria um fundo específico para essa finalidade. Qual é a dificuldade que se encontra aqui dentro da Câmara para a votação desse fundo? Então, eu fui coordenadora da Secretaria da Mulher no ano de 2015 e 2016. Desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu fiquei sabendo desse projeto, que é o 7371, que é a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento... De 2014, né, deputada? De 2014. Há uns quatro anos. Exatamente. Que é o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E eu fiquei muito entusiasmada com esse projeto, que eu vi uma maneira realmente da gente poder fazer alguma coisa, né? E eu defendi muito esse projeto durante o tempo que eu estava lá. Cheguei até a levar para o plenário para a votação, consegui colocar em pauta. Mas, no dia da votação, apareceram tantas emendas, tantos problemas, que nós resolvemos tirá-lo de pauta para tentar conversar, tentar dialogar, explicar melhor, né, aos outros parlamentares. Mas, até hoje, ficou parado. Eu já saí da coordenadoria e, até hoje, nós não conseguimos levar de novo esse projeto para pauta. Ele já foi aprovado no Senado e está à espera da apreciação na Câmara dos Deputados. Eu cheguei até a conversar com o presidente Michel Temer, quando ainda coordenadora, e ele ficou, sim, também impressionado com os altos custos e gastos dos cofres públicos, né, para poder prevenir, prevenir não, acudir essas mulheres vítimas de violência. E ele mesmo colocou até na dotação orçamentária um valor para esse fundo. Mas, mesmo assim, ainda não conseguimos aprová-lo. A senhora falou das dificuldades que hoje existem no cumprimento mesmo das normas que já existem, como a Lei Maria da Penha. Onde a senhora vê que estão os maiores gargalos aí no dia a dia das pessoas, nas cidades, nos estados? Onde estão as maiores dificuldades para a mulher que é vítima de violência? Então, como eu te falei, tudo isso é a falta de recursos, a falta de fazer essas campanhas, mostrando quais são os direitos, quais são o que a mulher pode recorrer. E muitas vezes você vê que as denúncias nem são feitas. Ou quando são feitas, é pior ainda, porque a mulher, ela não tem para onde ir, ela não tem nenhum amparo judicial e ela acaba voltando para a casa do seu agressor. E muitas vezes acontece de ser morta, né? Então, o que eu vejo mais nisso tudo é realmente recursos para a gente poder dar continuidade a esses programas. Deputada, uma vitória recente da bancada feminina aqui na Câmara foi a tipificação do feminicídio. Mas ainda assim existe uma subnotificação. A gente tem dados aqui que quando se leva em conta os boletins de ocorrência, só 11% são feminicídios. E quando se vai para uma apuração mais cuidadosa, envolvendo o Ministério Público, o número chega a ser cinco vezes maior, apontando a ocorrência de feminicídio. Onde que está a dificuldade de aplicação desse tipo de norma? Eu acho que até mesmo a questão cultural nossa, né? Esse machismo, porque as crianças já começam desde pequenas, até às vezes pelas próprias mães serem criadas de uma maneira diferente. Mulher é de um jeito, homem pode tudo. Então, eu acho que a gente tem que começar. As coisas, eu acho que tudo são assim, no começo. É a prevenção, é o melhor caminho, né? E eu acabei de chegar agora de Harvard, onde eu estava fazendo um curso sobre a primeira infância, e onde a gente começa a entender que tudo tem que ser ali, naquele ponto. Que é do zero aos seis anos, onde se forma tudo. Se forma o cérebro, o caráter, e como essas crianças vão ser o nosso futuro. Então, eu acho que a gente precisa começar muito por aí, a investir mais nessa idade, nessas crianças, e mudar essa cultura desse machismo, que ainda existe até mesmo em juízes, que a gente vê que, em muitos casos, né? Eles vão a favor do homem, e a mulher sempre sai um pouco prejudicada. Essa pauta da primeira infância, inclusive, é uma das pautas também da bancada feminina, né? O atendimento em creches e o apoio para a mulher que está no mercado de trabalho, né, deputada? Sim, inclusive até para aqueles cuidadores das crianças, né? Você tem que investir naquilo, na nutrição, em tudo, desde o início, para que a gente possa ter uma sociedade diferente. Porque do jeito que a gente está vendo, está ficando cada vez pior, né? E elas não têm um pingo de amparo, e acabam se perdendo por aí, né? Agora, deputada, essa desigualdade está muito presente aqui no dia a dia da Câmara, né? Praticamente apenas 10% é de parlamentares do sexo feminino. Como que se equilibra isso? Com tão pouca mulher aqui dentro, conseguir mover essa pauta a favor da mulher? É, é uma grande dificuldade que nós encontramos, né? Porque quando a gente olha ali naquele plenário, é totalmente masculino, né? Então, assim, às vezes você tem até que aumentar o seu tom de voz para você ser ouvida. Nós tivemos também uma luta muito grande enquanto estava na coordenadoria. Continuamos também, está um pouco agora parado. Mas é justamente com aquela PEC 134 para a gente aumentar o número de mulheres dentro do parlamento. É a PEC que garante um número mínimo de cadeiras e não candidaturas, né, deputada? Sim, exatamente. E que a gente, assim, nós conseguimos levar para a votação e eu falo que a gente bateu na trave, né? Nós perdemos apenas por 15 votos. E eu disse, agora ela está voltando, ela foi ao Senado, teve uma modificação, está voltando para ser votada novamente na Câmara. Mas eu acho que agora a nossa dificuldade vai ser maior. Porque como nós quase chegamos lá, então eu acho que nós vamos encontrar uma resistência um pouquinho maior. Mas eu acho que a gente não pode desistir e temos que incentivar as mulheres a vir, a participar. Porque somente com esse equilíbrio nós vamos ter a democracia que nós queremos e que é saudável, né? Deputada, obrigada pela participação. Um sucesso aí no trabalho à frente dessas pautas. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com a deputada Dâmina Pereira, do Podemos de Minas Gerais, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra essa e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto